E aí cozão, abre aqui porra, abre não, porra, tá tirando hein, ô ô Bruno Bravo, ô Bruno Bravo, abre aí ladrão, cheio de piranha aí dentro aí, você marra no mexaria, vai abrir não, aí né, então tá por fazer Vou roubar, vou roubar, nas piranha eu vou botar, toma, 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 toma ,MBELA 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 OS feast ,MBELA ,MBELA .OI ,TOMA ,GBH ,TOMA ,AMAZERADA ,TOMA 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 .TOMA ,TEUMA ,TOMA .DOI ,TOMA ,TOMA TOMA ,TOMA . schne ,TOMA ,TOMA MADSERADA ,TOM kommen ENTERmal ,TOMA T, RUN controllers . E aí cozão, abre aqui pô, abre não, porra, tá tirando hein, ô ô Bruno Bravo, ô Bruno Bravo, abre aí ladrão, cheio de piranha aí dentro aí, você marra no mexaria, vai abrir não, aí né, então tá por fazer, vou arrombar, vou arrombar, nas piranha eu vou botar, vou arrombar, vou arrombar, nas piranha eu vou botar, toma, 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 nas piranha eu vou botar Pau Nelas Uh, 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 uh